Como medida preventiva para desobstruir os leitos dos igarapés, reduzir o transbordamento e garantir mais segurança aos moradores da região, a Prefeitura realizou serviços de hidragagem no bairro Jorge Teixeira. Já no bairro Aleixo, os serviços foram de limpeza para retirada de lixos do igarapé, que impedem a passagem da água em dias de chuva e causam grandes alagamentos. Prefeitura de Manaus Prefeitura de Manaus